Na edição de ontem, o Cidade Alerta mostrou uma escola que havia sido furtada durante a madrugada. Bandidos arrombaram salas e levaram diversos objetos de valor, além de produtos alimentícios. A escola municipal aqui de Sorriso, que fica localizada no bairro Jardim Aurora, foi arrombada. Aqui, essa sala da secretaria, teve a porta aqui, ó, de lata, né, de metal, arrombada. Vocês podem observar que o bandido passou aqui por baixo, né, pela parte de baixo aqui e entrou, conseguiu entrar aqui na sala. E na tarde de ontem, após receber denúncias, a polícia militar conseguiu encontrar, em duas residências do bairro São José, os produtos furtados do Centro Municipal de Educação, conhecido como Escola Modelo. Graças a Deus, conseguimos recuperar esses materiais que eram da Escola Modelo, através de alguma denúncia aí, deslocamos até duas residências, conseguimos recuperar todo o material que havia sido furtado do local ali da escola. Inclusive, o engenho alimentício, de fazer a merenda escolar, que devia estar sem merenda por causa dessas pessoas que haviam furtado esses materiais na escola. No local, só conseguimos encontrar algumas identidades lá, que vai ser relacionada no boletim de ocorrência, possivelmente a Polícia Civil vai estar investigando essa situação. O diretor da escola disse que, depois de anos de existência, esta foi a primeira vez que o local virou alvo de bandidos, o que, segundo ele, é motivo para se comemorar. José Carlos ainda fez questão de ressaltar o trabalho da polícia. Mesmo a Polícia Civil estando em greve, a gente foi muito bem recebido, eles fizeram o BO, a gente pôde relatar naquele momento aquilo que havia sumido, né, para eles, e eles já colocaram em alerta os seus contatos. Entramos em contato com a Ronda Escolar, e eles foram muito atentos a isso. O grupo da Ronda Escolar, mais os rapazes de moto, os soldados de moto, eles estão desde a manhã vistoriando matos, matagais, coisas assim. Até que eles chegaram à casa, por informações que eles foram conseguindo de investigação, eles chegaram à casa. Então é bom que se frise e que se agradeça muito, certo? Que não dá para citar nomes que a gente não sabe nem, às vezes a gente até comete injustiça com o posto de cada um ali, mas um agradecimento de modo geral à instituição da Polícia Militar, da Polícia Civil também, e dos meninos da Polícia Militar, que foram muito prestativos, muito eficientes, foi muito rápido, e recuperaram de tudo que a gente pôde perceber até agora, 100% das coisas que haviam desaparecido, que nós temos conhecimento que desapareceram, eles conseguiram recuperar todos os produtos que havia sumido, que havia desaparecido. Agora, com os produtos recuperados, a Polícia Judiciária Civil dará continuidade às investigações para tentar localizar os ladrões.